oi fala galera aqui é o primeiro vídeo do canal Gente, eu queria fazer isso por causa que a minha mãe estava no hospital e eu queria que você soubesse. Aí, gente, eu quero fazer fãs! Eu tô conseguindo. Com a ajuda de você. Você. Você, gente. Olha, a minha mãe não sabe o que eu faço isso. Meu irmão, meus amigos, meus pais, nada. E eu sei, né? Aí, eu queria que vocês deixassem o seu... o seu... qual o nome? Um raio. Esse é um abraço. Olá. Com a ajuda. A gente vai deixar em coordenadas. E daí, gente, apoia, e aí? E veja o segundo vídeo Ai! Não sei fazer isso Coloca ele aqui Não sei fazer isso E deixa seu comentário No negócio pra deixar ele aqui Coloca ele aqui E ele aqui E vocês Começar Começar E eu começar a responder Eu tô doido pra postar esse vídeo Ó gente Neste que é o primeiro vídeo Do canal Ele não vai ter efeito especial Mas no segundo No terceiro No quarto Fala Qual o nome vai ser O nome do canal Por favor Fala Se não Vocês Vão Sofrer Isso Alô Alô galera Alô galera Vocês nunca sabem um vídeo Mas o Matheus não sabe Fala Cadê tudo Não Vocês vão tomar Fala 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 O que é que está o cagão? Não, vocês chifres vão tomar O que é que está bem? Eu vou acertar Toma, toma, toma Chanta de novo Chope Chope Desculpa Eu já dei a flecha Estão Mas eu estou Aquele Ela grudou Já está Falou Tudo bem Para lá Para lá Ficou Deu Deu Ficou 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 Ficou